Corinthians 1x1 não dá mais, o Rafael tá dizendo que não vai sair, olha lá, vamos trocar, o Rafael falou não, 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 vou continuar aqui, ele tá com uma marca, o problema é a questão toda da concussão e do protocolo médio. Agora, eu só não sei se é concussão, porque pegou, eu acho que é, vamos ver se não tem alguma fissura ali, ou de um afundamento. Tem, me parece, tem um, bom, tem um galo, como a gente costuma dizer na linguagem popular, né, e ó, os médicos do Botafogo com dificuldade, ó, pra convencê-lo a sair. Ô Sandro Merahit, o juiz tem algum posicionamento? Não dá, ó, o médico tá dizendo que não é pra continuar, tem um afundamento, parece. Olha, o Rafael, ele chegou pro Botafogo, teve um rompimento de tendão de Aquiles, então os senhores imaginem, o que um cara como esse menino, que fez um sucesso danado no futebol, qualquer botafoguense assumido, que diz que só voltaria pro Brasil se fosse pra jogar no Botafogo, ou no Fluminense, que o revelou. E aí, ele, gente, ele chegou o ano passado, ele tá indo pro sétimo jogo dele, você tá vendo o afundamento ali, do osso na face, do lado esquerdo, olha, ele cai groga, ó, cai desacordado. Ele cai desacordado, essa imagem é impressionante. Então, a atitude do médico é uma atitude baseada na ciência. Não tem outro caminho pro médico, Rafael.